Música Pastor Elisamar também é cantor e pastor Esteve durante o congresso da Comadesfe E foi muito querido por essa igreja, pastor Eu pude perceber nos dias que antecediam Os pastores, os próprios jovens Me dando referência do pastor E é bom, né? Quando a fama chega primeiro e essa fama é boa É ótimo Eu só tenho a agradecer a Deus É por tudo que ele tem nos proporcionado aqui Tudo que ele fez nesse congresso E foi só a bênção, Vitória Bom, e que mensagem, pastor Elisamar Pastor, firmaria para os jovens da Comadesfe Que agora estão assistindo durante toda a semana As matérias que foram feitas durante o congresso Eu quero deixar uma mensagem Que fica no livro do Êxodo Capítulo de número 14, versículo de número 15 Que o Senhor fala para Moisés, dizendo assim Por que tu clamas a mim, Moisés Diga ao povo de Israel que marche Encontramos até um paradoxo nisso aí Porque no livro de Jeremias Capítulo de número 33, versículo 3 Deus está dizendo para Jeremias Clame a mim que eu vou te responder Para Moisés, Deus diz Por que tu clamas? Para Jeremias, Deus diz Não clama Para um Deus diz clama E para outro Deus diz não clama Quer dizer isso Tem situação de mim e de sua vida Que temos que tomar atitude Devemos tomar atitude para ver o milagre acontecendo Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ter